Bem, sou o deputado federal Luiz Cláudio do PR de Rondônia. Eu fiz uma solicitação ao Conselho da ANEL sobre a tarifa de energia elétrica aos nossos consumidores e às indústrias de Rondônia. Por quê? Eu tenho acesso a uma estatística, a um diagnóstico que a Associação Brasileira das distribuidoras de energia fizeram no mundo e o Brasil é a 14ª maior tarifa de energia nas residências brasileiras, a 14ª mais cara do mundo, é a 2ª maior carga tributária do mundo ao consumidor, é também a 14ª maior tarifa de energia às indústrias e é a 7ª maior carga tributária das indústrias brasileiras no mundo. Eu solicitei a ANEL na última reunião que eles estão fazendo esta semana para reduzir a tarifa da energia elétrica das residências do estado de Rondônia. Estou aguardando resposta. É uma questão de reconhecer o nosso estado como um estado carente ainda em energia, produtor de energia e ainda temos uma tarifa alta ao nosso consumidor e também às indústrias. Espero que a ANEL possa entender o meu pleito e atender a reclamação do povo de Rondônia em baixar a tarifa de energia elétrica ao consumidor, pelo menos 10%. Pelo menos 10% baixar a tarifa de energia elétrica do consumidor rondoniense. Espero que ele possa me atender. e aí